Galera, hoje é domingo, dia dos pais, e eu tô preparando uma mega surpresa para o Seu Zé, o pai do Brasil, né? Esse pai tão querido e amado por todos. E ó, essa é a nossa sala, a gente montou uma mega estrutura aqui pra fazer o pagode do Seu Zé, pessoal. Vai vir uma atração aqui em casa, que o meu pai é super fã, e vocês nem imaginam quem é essa atração. E esse cenário todo tá montado, a gente começou a montar hoje, tá uma loucura aqui em casa, a gente tirou todos os móveis, botou nos quartos, e meu pai tá na rua com a minha mãe, desde cedo, que minha mãe tá enrolando meu pai na rua, quando minha mãe estiver chegando com ele, ela vai me ligar, e a gente vai preparar aqui uma grande surpresa pro Seu Zé, eu acho que ele vai ficar muito emocionado, e vocês vão ver aí junto comigo. Vocês que me seguem, sabem que meu pai adora samba, né? Ele tá sempre tocando a caixinha dele, ele tá ali, sempre tocando um instrumento, e hoje vai rolar aqui um pagode especial de dia dos pais, pro meu pai. Tem até um garçom, ó, com zebrejinha gelada, isso aqui hoje vai ficar o estouro, uma surpresa que meu pai com certeza vai se emocionar. Tem um cardápio, tem quadro, tem menu, e daqui a pouquinho a nossa atração tá chegando, o pagode vai pegar fogo aqui em casa, e meu pai, eu tenho certeza que ele vai tomar um susto, porque ele não vai acreditar quem vai estar aqui hoje, nem vocês vão acreditar quem é que vai estar aqui nessa roda de samba com a gente hoje. Porra, só ele se sai, eu já tava quase chorando ali, isso vai me ser muito bonito, cara, que isso. O dia tava tão lindo, fiz o Marcelo sorrindo, pontei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, o melhor presente e a vida melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém, ninguém vai te amar. E viva a cada momento como se fosse acabado, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade, acorda pra vida. Não pode faltar tempo pra felicidade, não, não. Acorda pra vida. Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde, acorda pra vida. Depois não vai chorar no bloco. Alça, o Zé! Acorda pra vida. Bate no peito, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Aê, pô, já imaginou uma surpresa dessa na sua casa? Caralho, seu Zé, a gente tava esperando você aqui pra começar o pagode. E aí, cadê o rapaz pra tomar a cervejinha? Renata, tá lá assim. Que bom que seu Zé chegou, né, rapaziada? Agora o pagode tá completo. Tá completo. No bar do seu Zé e pagode do seu Zé, sem o seu Zé não dá. Aí, ó, olha lá. Olha lá, rapaz, é nacional. Aponta pro cara. Aponta pro cara. Aponta pro cara. Vambora, vambora. Porra, não, antes não. Porra, antes é um abraço. Pô, vai. Olha o cara aí. Não, o cara é cheiroso, hein, rapaz. O cara é cheirosão. Cadê a patroca? Pô, que satisfação. Pô, obrigado aí pelo carinho. Você é por causa do nosso trabalho aí. Obrigado. Que bom demais. Pô, a gente tá pensando em... Tudo bom? Muito prazer. Tudo bem, amor? É emocionada? Eu acho que eu vou deixar isso assim, cara. Sério mesmo, cara. E ele é fã. Você é fã pra caramba, tá apresentando a chave. Tem uma caderneta com a sua foto, cara. Do mundozinho. Sério, cara? Caderneta que fica ali quase na dele. O Moza, sabe qual o problema? Era que você não é só cantor, cara. Caraca, bicho. Que legal. Tu é ator. Você é o apresentador. Você é um cara que se vira. Tem que pagar as contas, né, seu Zé? É a primeira vez que eu vejo tirar seus móveis daqui e você não ficar estressado, cara. Caraca. Pô, isso aí. Tu gostou mesmo? Gostou mesmo. Mas a causa é justa, né? Se não fosse um mozinho, eu ia moeda de tirar os móveis. Não, não. Não, 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 cara. Mas posso falar? Hoje, seu Zé, você tá representando todos os pais do Brasil. O Matheus deu essa ideia de a gente fazer um samba aqui e você se sinta representado por todos os pais do Brasil. Hoje é dos pais. A gente quer desejar um presidente dos pais a todos os pais, né, Renato? Verdade. E você que é um paizão do Brasil, amado. E você é paizão também. Pô, obrigado. Vamos embora. Vamos embora. Agora que você... Vamos falar uma coisa. Vamos falar aquela que você conta aqui em casa. Não, vamos falar uma coisa. É... Cadê minha mulher também? Sua me, né, cara? Fala, mano. Não, mas a gente é pai e tal, não sei o quê, mãe. Mas também, pô, o moleque também é gente boa pra cada um. É, moleque diferenciado. Verdade. E amado pelo Brasil. Não, isso eu não sei, mas, pô, é amado pela gente. É amado pela gente. E graças a Deus, ele e meu outro filho, cara, pô, Deus me... Que legal, cara. Me agraciou. Que legal. Então, é... Fiquei até homenageado agora. Obrigado. Família do Sol. Que, na verdade, cara, é... Quando nasce o filho da gente, o primeiro, nasce o pai junto, né, cara? Porque tu não é nada. Tu é... Cara, eu tô de bem com a vida. Que legal. Tô de bem com a vida. Pô, esse é um prazer que não tem preço, né, gente? Não tem. Para funcionar com nossos pais, né? E a gente tá aqui justamente por isso. Pra gente exaltar o dia de hoje. E o Matheus, na mesma hora, falou, cara, quero muito o Renato da Alcinha, porque meu pai também tem um carinho. E eu fiquei muito feliz, né, Renato? Do trabalho, do carinho que você tem pelo trabalho do Renato da Alcinha. Renato, pode falar um pouquinho mais agora também do trabalho dele. Olha, agradecer o carinho do Matheus, o seu carinho, da família de vocês. A primeira vez que eu conheci, quando eu conheci o Matheus, eu conheci através de um vídeo, você cantando Castelo de um Quarto Só. Eu fiquei super emocionado em saber que essa música te emocionou e poder entrar aqui na sua casa, te conhecer pessoalmente, conhecer a sua esposa. O Matheus também tá me conhecendo pessoalmente hoje. Me deixou muito feliz. Obrigado por esse convite. O Recife é total verdadeiro, cara. Essa resenha aqui vai ficar nesse negócio desse beijo pra lá, beijo pra lá. Porque, pô, eu tenho... Primeiro, eu sou nascido nisso aqui. Eu amo o samba. Amo. Samba, pagode. Quem me conhece aqui, lá de trás, conhece a minha história, entendeu? De samba, de tal. Não tinha pessoas melhores pra te dar essa surpresa do que dois dois. Eu não sei nem como é que você consegue essas coisas. Eu tinha contado, cara. Tu tem que ir lá lá, mas eu... Mas não tem jeito, mas chega o momento que a gente gosta de estar perto de vocês. Pô, que bonito. Quando ele falou, cara, eu topo. O Renato também topa a gente ficar lá, passar um dia com vocês e fazer um samba. Então, vamos fazer um samba? Vambora, vambora. E essa música eu sei que ele gosta muito também. Vambora. E a Vitória chegou. A Vitória sempre esteve nessa casa. Graças a Deus. Vambora. As crianças já podem curtir o lazer, no quintal e na varanda, ver a preta sorrindo de tanto prazer. Meu castelo já não é de um quarto só. Na dispensa não falta de vento. Na garagem uma nave pra gente zanzar. Valei-me, poderoso Deus. A Vitória chegou no meu lar. E agradeço a Deus todo dia. Repartindo com os meus iguais. Dividindo o amor e a alegria. Vou além de bens material. Vou seguindo, vou seguindo em frente. Levando a vida. E humildemente. Sem deixar a fonte secar. Sem deixar a corda puir. Sem me deslumbrar. Eu não nego as nuvens, meu povo e nem o meu lugar. Que pagode arrumado, hein? Gostei, gostei, gostei. Até suou. Eu não acredito ainda, cara. Isso é demais, cara.